Está aí Pedro Oliveira, Cristiano e Xavier. Pedro Oliveira representando a Boulis e o Regis Cristiano representando São Vicente. Cristiano Regis, Pedro Oliveira. Estamos aí no torneio Luvas de Ouro do ano de 2006, nos Nasbabibarione, São Paulo. O Cristiano Regis está todo de amarelo e o Pedro Oliveira de vermelho. O árbitro é o saudoso lobo. Estamos fazendo uma grande luta entre Regis e Pedro. E aí 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 Amém. 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 Amém.